Olá, você viu bom? Se eu sou 14 Olha, sempre isso é tudo E vai se ligar, vai se ligar em 6x6 Vai se ligar em 6x6 São 14 Se você vai se ligar aqui É o que é que vai se ligar Se eu sou 7 116, 116, 114 E vai se ligar Ação 7, 116, 117 Tá bom Aí, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 116, 116, 114 114 114, 114 Esse é o capítulo 54. E aí. É o capítulo 55. Olha ali. É o capítulo 54. É o capítulo 24. e aí e lá e lá e lá e aí a gente eu eu e aí eu sei que você é a 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 gestão vocês são bairros é sou é agora é é isso é é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL